Música Fique tranquilo você também, faça o débito em conta no Sicred e concorra a prêmios. Segundo informações da Brigada Militar, o fim de semana foi marcado por duas ocorrências de embriaguez ao volante. O primeiro fato ocorreu na noite de sexta-feira, 18 de setembro, quando a guarnição da Brigada Militar abordou um indivíduo com sintomas de embriaguez, conduzindo um veículo na Avenida Cis Brasil, próximo ao posto Frióio. Segundo a Brigada Militar, o homem negou-se a fazer o teste do bafômetro, sendo apenas autuado pelas infrações apontadas pela guarnição. O segundo caso ocorreu no sábado, 19 de setembro, por volta das três da manhã, quando a guarnição da Brigada Militar foi deslocada até a rua Oscar Matzenbacher para atender a ocorrência de embriaguez ao volante. O condutor perdeu o controle do veículo, um Fiat Uno, vindo a colidir com a tela de arame que cerca um terreno vazio na rua. Foi constatado que o condutor não era habilitado. O motorista assumiu que havia consumido bebidas alcoólicas. Dentro do veículo, haviam garrafas vazias de bebidas e o condutor foi preso. O pai do condutor e proprietário do veículo compareceu ao local, assumiu a entrega do veículo, a pessoa não habilitada. As partes foram encaminhadas para exame médico e, posteriormente, conduzidas para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã para registro da ocorrência.